Hoje o Congresso teve duas sessões muito importantes, sessões até mais técnicas, científicas, e dois momentos, devo dizer, de muita emoção. Um agradecimento ao Vice-Almirante Gouveia Melo e o outro momento também muito carregado de emoção foi o agradecimento que foi feito ao Bastionário de Ordem dos Médicos, que teve um papel muito importante daqueles médicos que não estavam a ser vacinados neste processo de vacinação. Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos e outros profissionais de saúde que estão na linha da frente são as tropas de combate. Portanto, se estamos em combate, nós temos de ter cuidado com as nossas tropas de combate. E, portanto, é tão simples como isso. São as pessoas mais importantes no processo, para a resiliência do processo, e, portanto, para mim era uma evidência que tinha que os ajudar a superarem este processo de vacinação, para estarem prontos para ajudarem outras pessoas. Eu fico comovido, não é? E quando olhar para o submarino, ele me lembrar sempre deste momento. Foi uma forma também de relaxar um pouco, voltar a encontrar coisas que eu fazia na minha infância, que era fazer um kit, isto eu não fazia há anos, desta forma. Pintar com o aerógrafo outra vez, e trabalhar e estudar, sobretudo, a matéria histórica, o que é que o submarino fazia, quais foram as missões. Portanto, acabou por ser um pouco também terapêutico no meio desta confusão toda. Em primeiro lugar, a presença do almirante, que veio pôr ordem, veio pôr sensatez a um processo de vacinação que era unicamente politizado. E, por outro lado, mais uma vez, o nosso bastionário, que, com a sua persistência, fez com que não só os portugueses mais idosos fossem vacinados, mas sim com que os médicos, independentemente dos locais onde trabalhassem, fossem vacinados. Esta sessão, que pretendeu avaliar o impacto da pandemia na formação médica, permitiu, de facto, reconhecer os principais problemas que enfrentamos ao longo deste ano. O que eu considero mais importante desta mesa foi ouvir a doutora Isabel Saraiva, representando uma associação de doentes, que descreveu muito bem aquilo que as pessoas doentes sentiram durante a pandemia. Hoje tivemos, no Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, mais alguns momentos especiais. Importante, a entrevista com Durão Barroso. É também mais um tema de vacinas. É uma entrevista que vale a pena ser vista e revista, porque acrescenta muito aquilo que nós precisamos de entender de vacinas no dia a dia. Não esqueçam estes momentos, participem, amanhã estamos cá outra vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto